Música Dentro de qualquer projeto de evangelização, a família ocupa um lugar para a igreja. A família sempre foi vista como a realidade da igreja doméstica, onde se dá os primeiros passos de iniciação cristã, onde se abre a possibilidade de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Portanto, a nossa paróquia, a partir da proposta da CNBB, que de modo especial no nosso santuário, estamos promovendo a Semana da Família, de 10 a 16 de agosto, onde estaremos trabalhando os temas propostos para essa mesma conferência, refletindo sobre o lugar e a importância da família na sociedade, e principalmente a família cristã. Essa semana será coroada com uma grande caminhada, onde nós estaremos não só rezando, louvando, agradecendo a Deus pelas nossas famílias, mas buscando, criando esses laços entre nós, a paz. Que essa paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser fruto dessa realidade, dessa família construída, a partir dessa consciência cristã, de que Ele está no meio de nós, de que a família é esse grande centro de evangelização, onde Deus, derramando as suas bênçãos, que Deus possa ser essa presença e ela revelar o sinal de que a salvação já chegou, não só na minha casa, na sua casa, mas na nossa casa e na nossa família. Amém. Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família 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 Tua família